Música Estou falando até demais Estou falando até demais Estou falando até demais Palavra não é de barriga Comida estragada Vira lombrica Estou falando até demais Estou falando até demais Mítica é melhor Do que agir Deixar frases à toa Na humilhação De uma boa Acha graça Da miséria do outro Que vai ficando Rastejando até o chão Estou falando até demais Estou falando até demais Estou falando até demais Estou falando até demais Mando de loucos E sai do sufoco Para a madança Eles não encontram A feira eles dançam Nessa canção Que fala de morte Estou falando até demais Estou falando até demais Estou falando até demais Música Expulso Metralhadoras E tiro de longe Na esquina Há muitas drogas A pão de tudo E são Assolando São muito dinheiro Frágil E fácil São muito dinheiro Frágil E fácil Estou falando até demais Estou falando até demais Estou falando até demais Estou falando até demais Na política A ladrões Dos ladrões Na religião Nem se fala Ai No esporte Pior Eles querem muito mais Para outro fluir Dessa Miséria Estou falando até demais Estou falando até demais Estou falando até demais Estou falando até demais Não encontraram Saída Pobre homem Que sobrevive Dessa vida Estou falando até demais Estou falando até demais Sou beijão Sou beijão Beijo Beijo Da ganância Sou beijão Beijo Da ganância Sou beijão Beijo Beijo Os beijos Da saliva As amarras Esses ricos Estou falando até demais Estou falando até demais Estou falando até demais Estou falando até demais